A campanha de vacinação contra a gripe começa oficialmente no próximo sábado, dia 30, mas alguns estados já se anteciparam. Hoje a imunização teve início no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas e no Rio de Janeiro. A pequena Cássia, de um ano e dez meses, não gostou muito da vacina contra a gripe. Mas a mãe Olinda sabe bem a importância de manter a caderneta de vacinação da criança em dia. Foi tranquilo, graças a Deus. Ela está mais ou menos acostumada, a carteirinha dela sempre tinha. Para conter o aumento no número de casos da gripe H1N1, o Ministério da Saúde liberou estados e municípios para iniciarem a campanha de vacinação assim que receberem uns lotes de vacina. Nesta segunda-feira, a campanha de vacinação começou em cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de campanha foi de postos cheios. Nesta primeira etapa, podem se vacinar crianças com menos de cinco anos de idade, gestantes e doentes renais crônicos. São as pessoas que têm mais probabilidade de contrair gripe e que têm mais probabilidade de ter complicações pela gripe. Lembrando que a maioria dos casos de óbito e de internações hospitalares acontecem nesses grupos prioritários. Este é o caso do Itamar, que não gosta de brincar com a sorte. O cuidado tem que ser sempre a vacina para não pegar gripe, esse negócio que afeta muito.